A Prefeitura Municipal de Itapecuru, Mirim, através da Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, irá dar início, nesta terça-feira, dia 12, a mais uma edição da Copa João Batista de Futsal do ano de 2019. Este ano, o campeonato irá contar com 24 equipes, como fala o secretário de Esporte, José de Souza. A Copa João Batista é a 16ª Copa João Batista, que vai ser realizada agora, neste mês. Iniciando agora na terça-feira, amanhã, a partir das 19h30, na quadra do mercado. São participantes, vão participar da Copa João Batista, 24 equipes, com mais de 300 atletas participando dessa Copa. E essa Copa já vem, como eu falei anterior, a 16ª Copa João Batista. E a gente está trabalhando para fazer esse evento, que vai acontecer agora, na terça-feira, a partir das 19h. É, essa Copa já é esperada todo ano, inclusive quando passa um pouco da data, a gente já vê os esportistas pedindo quando que começa. Mas a gente esteve sentado em duas reuniões com os esportistas, e a gente sentou, encontrou a melhor forma de fazer a Copa João Batista. E, graças a Deus, agora a gente inicia na terça-feira, né, a Copa João Batista, né, que é um compromisso também. Doutor Miguel assumiu a nossa prefeitura aqui. Desde o primeiro ano, a gente vem realizando a Copa João Batista, e dessa vez ele não me deu esforço para que a gente realizasse também essa Copa, né, que movimenta, na verdade, com Itapecru todo, né, você sabe, já participou lá, e a quadra cheia. Então, amanhã, eu já aproveito e faço aqui um convite, né, a todos os itapecruenses que venham prestigiar a 16ª Copa João Batista, que vai acontecer às 19h, na quadra do mercado.